e me perguntaram aqui na Live tá qual a melhor nação na minha opinião para o World Conquest a resposta dessa pergunta para mim é muito direta muito direta existe sim a melhor nação para fazer o World Conquest na minha opinião desde que você entenda minimamente as mecânicas tá e é a melhor nação para se fazer o World Conquest é essa aqui Áustria porque o Acre primeiro com a Áustria você consegue herdar um monte de territórios de cara você consegue herdar Hungria você consegue herdar Boêmia você consegue herdar a Borgonha parte da Borgonha aqui os territórios e fora alguns outros eventos que você pode forçar você pode forçar uma P.U. aqui com a Polônia não forçar mas fazer ela acontecer então só aqui você já tem Boêmia Hungria Polônia parte de Burgos e eu tenho certeza que tem outra que eu tô me esquecendo agora mas o fato é só de P.U. você já tem quatro grandes nações só de P.U. sem pagar nada por isso de cara por eventos e tudo mais além disso com as mecânicas do Sacro Império você pode transformar todo mundo em seus vassalos e uma vez que todo o Sacro Império seja seu vassalo você simplesmente aponta o dedo e ataca e todo território que você pega você pode ficar com ele para você e fazer corda daquilo tudo ou mesmo passar esses territórios para seus vassalos para que eles façam território para que eles façam corda essas regiões então assim galera é em disparado tá disparado a melhor nação para se fazer o World Conquest é uma nação forte economicamente é uma nação que já sai forte é uma nação que herda um monte de coisas e é uma nação que depois vai controlar todo o Império todo o Sacro Império Romano Germânico com como vassalos e você simplesmente vai mirar em alguém e atacar e deixar os vassalos fazerem o que tem que fazer e depois simplesmente pegar os territórios distribuindo os vassalos fazer core e escolher o seu próximo target é muito fácil fazer o World Conquest de Austria galera muito fácil mesmo os seus problemas são extremamente minimizados quando você tá jogando de Austria então melhor nação para fazer World Conquest Austria disparado desde que você tem os conhecimentos necessários para fazer essas eranças de acontecerem e para controlar o hre tá bom é isso E aí E aí um e aí